Uma visita que chegou pelo céu de São José dos Campos chamou a atenção de muitos moradores hoje, principalmente dos funcionários da Embraer. O avião cargueiro KC-390, que está sendo desenvolvido pela empresa em Gavião Peixoto, pousou hoje pela primeira vez em São José. É só mais um voo de testes para um avião que ainda está sendo homologado. Mas pelo tamanho, não tem como não se destacar lá no alto. Os telespectadores registraram o voo do KC-390 no céu de São José dos Campos e nos enviaram pelo aplicativo Vanguarda Repórter. O pouso foi tranquilo na pista da Embraer, mas depois que ele chegou, acabou a tranquilidade. Funcionários da empresa se aglomeraram para ver de perto essa criação brasileira. O KC-390 é um avião militar de transporte de carga que está sendo desenvolvido pela Embraer em parceria com o Ministério da Defesa e outros países. É o maior já fabricado no Brasil. Ele ainda vai passar por muitos voos testes antes de começar a ser vendido. O KC-390 ficou algumas horas em São José e se despediu à tarde com a mesma calma que chegou. E deixou a certeza de que ainda deve voltar muitas vezes. O KC-390 é um avião militar de transporte 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 Obrigado.